Se ele ia fora Tu não chegaste a conhecer Quando seus olhos brilharam Aquela noite se dormiu E não amareceu em sua alma Já que é capaz de se mirar E se tem as huellas pintadas Ele é o amor, o amor por ti O quanto é que é partir Ele é o amor, o amor por ti 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 Ele é o amor Ele é o amor, o amor por ti Ele é o amor, o amor por ti Como volver o tempo atrás Gritarle outra esperança Sin o poder de regresar Se foi ao cielo buscando o olvido Aquela noite se unviou E não há amanecido em sua alma Já que é capaz de se mirar E se tem as boas pintadas E o amor, o amor por ti Um pouco antes de partir E não há amanecido em sua alma 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 E tu não abandonaste Por mim E não há amanecido em sua alma E não há amanecido em sua alma E não há amanecido em sua alma